Oi gente! Gente, hoje eu vim falar sobre divulgações de canais. Como vocês viram no título, gente, quanto será que Rose Lima cobra para divulgar seu canal? Ou será que Rose não cobra? Ou será que ela cobra caro ou barato? É isso mesmo, gente. Então, eu vou falar sobre isso. Então, meus amores, primeiro eu vou começar pela minha história. No começo, foi sofrido, foi lutado, mas eu consegui aos mil inscritos. E, gente, foi uma luta. Porque, assim, eu pedi a várias pessoas para me divulgar. Como eu não tinha condições de pagar, eu pedi demais. Pedi demais a esses canais grandes e nem uns me divulgaram. Por quê? Porque eles vivem de divulgações. Eles cobram por isso, gente. E não é barato. É um valor alto. Para mim, é alto. Porque, assim, como eu estava no início, eu não tinha condição de pagar um valor daquele. Não vou citar o valor, porque eu falei com várias pessoas e cada um tem um preço diferente. Então, não vou citar valores. E outra coisa, gente, é... Eu não, assim, não julgo quem cobra. Porque, assim, é o trabalho deles. Vai de cada uma pessoa. Mas, no meu caso, eu não cobro. Gente, eu não cobro para fazer uma divulgação. Porque eu sei o quanto eu sofri. Eu sei que é uma luta. Eu sei que é um sonho da gente crescer. Então, na minha opinião, eu acho que eles não eram para cobrar. Era para ajudar um aos outros. Até porque quando eles começaram, começaram que nem a gente, de baixo, lutando, sonhando. Essa mosca, gente. Lutando, sonhando. Talvez eles tenham até pedido a outras pessoas para divulgarem eles e não divulgaram. Ou eles pagaram também. Por isso que eles cobram, né? Mas, gente, eu, particularmente, eu não cobro. Por quê? Porque eu quero que vocês cresçam igual comigo. Cresçam junto ao meu. Eu não quero crescer, chegar lá na frente e olhar para trás e ver meus amigos lá atrás. Ah, eu não quero. Não quero isso de jeito nenhum, gente. Então, por isso que eu não cobro. Quem me pedir para fazer uma divulgação, eu faço com o maior prazer. E, gente, eu estou com algumas pessoas aqui, algumas listras. Algumas listras, não. Estou com uma lista de umas pessoas que me pediram para divulgar. Que sonham em chegar aos mil inscritos. Outros já chegaram, mas não conseguiram usar às 4 mil horas. Então, eu estou com um caderninho aqui. Está até uma colinha aqui, ó. Estou com esse caderninho e quero divulgar o canal dessas pessoas. Vou fazer com o maior prazer, porque, como eu já falei, eu quero chegar lá na frente, olhar para trás e não ver ninguém lá atrás. Ver todos comigo lá na frente. Por isso que eu não cobro nenhum valor, nenhum valor. Por mais que eu precise, gente. Por mais que eu precise. Porque, assim, eu ainda não ganho do YouTube. Meu canal foi divulgar. Foi monetizado. Só que eu ainda não ganho. Não ganho. Não comecei a ganhar. Eu trabalho, gente. Como alguns de vocês já sabem, eu trabalho no sítio. Todo dia eu vou e vende bicicleta. Então, eu tenho tudo para cobrar um valor de vocês. Só que eu não cobro. Porque eu não acho correto. Eu acho que todo mundo que é YouTube, na minha opinião, deveria ajudar aos amigos. Não só aos amigos, mas às pessoas que pedem para ser divulgado. Todo mundo era para fazer isso, gente. Porque, assim, o só nasceu para todos. Então, todos têm o direito de brilhar, de chegar, de vencer, de realizar seus sonhos. Então, seria tão bom, gente, tão bom mesmo se todo mundo fizesse isso, não cobrasse, desse uma ajuda a qualquer pessoa que é tão maravilhoso a gente ajudar. Ah, meu Deus, meu coração fica muito alegre. Eu fico muito feliz em ajudar. Por isso que eu não tenho, eu não cobro, jamais, jamais, nem quando eu crescer, quando eu estiver lá na frente, estiver bem grande, que é meu sonho, crescer, gente. Todo mundo tem esse sonho, né? Jamais eu vou fazer, eu vou cobrar de alguém. Se alguém chegar para mim e dizer, Rose, divulgue o meu canal, eu vou divulgar com o maior prazer, com o maior prazer, gente. Vou fazer isso. E então, gente, eu não quero estender muito o vídeo, não. Eu quero citar o nome de algumas pessoas, de algum nome, das pessoas que me pediram para divulgar. E teve umas que nem pediram. É porque eu tenho o WhatsApp dessas pessoas e eu vejo que eles estão na luta. E também, meus amores, eu vou deixar o link de cada um aí na descrição. Gente, por favor, vocês que são meu amigo, dê uma ajudinha, dê uma forcinha, se inscreva no canal dessas pessoas, se vocês já são inscritos quando eu falar aqui o nome delas. E quando vocês viram aí o link, se vocês já foram inscritos, vamos dar uma ajudinha, tá sempre assistindo o vídeo dessas pessoas, pra que elas consigam. Não custe nada, por mais que alguns de vocês ainda não tenham conseguido a monetização, mas faça isso, faça isso de coração, que vocês só têm a ganhar. E então, meus amores, eu vou citar o nome das pessoas. Ana Paula Vlogs, que é uma das minhas amigas que eu tenho aqui no WhatsApp. Não conheço pessoalmente, mas é minha amigona pelo WhatsApp, a gente se conheceu através do YouTube. Porque, gente, através do YouTube, eu fiz várias amizades. E são amizades boas, são amizades que parece que eu conheço, assim, a vida toda. Então, Ana Paula Vlogs, Valesca Loba, eu gosto muito dessas pessoas. Valesca nem chegou a me impedir, mas eu vou divulgar a ela, porque ela tem um sonho também, ela luta, ela é trabalhadora. Lauda Oliveira, também é uma pessoa excelente, uma pessoa trabalhadeira, que quer chegar aos seus sonhos. E se Deus quiser, todas vão conseguir. Bento e Bentino, o canal de Bento e Bentino. Gente, eu tenho ela também no WhatsApp, Shirley. O canal dela já foi monetizado. Mas, também, são amigas que eu quero estar sempre ajudando, fazendo o que eu puder. Porque, não é porque que seu canal já está monetizado que você, que as pessoas vão deixar de assistir. Aí sim, meus amores, que tem que assistir. Porque, se a gente não postar vídeo, se as pessoas não frequentarem o canal da gente que está monetizado, as visualizações, os minutos, até a receita, gente. Vai só diminuindo. Então, vamos assistir o canal, vamos assistir os vídeos, vamos assistir os anúncios. Todo, gente, não pule, por favor, meus amores, não pule. Então, outra pessoa também, Israel Queiroz. Ele também tem um canal, ele está na luta para conseguir os mil inscritos e conseguir também as horas. Vamos ajudar ele. Ana Paula Ribeiro, também é outra que está na luta. Vamos ajudar ela. Vitória Lendas, gente, eu estou amando esse canal da Vitória Lendas. Ela conta essas lendas que, que passa na, que eu não sei se já, se eu não me engano, na televisão já passou algumas lendas. E eu adoro, adoro lendas. A outra pessoa é Ana Paula. Ana Paula, o canal dela é Espire com Ana Paula. Então, gente, é muito bom também o canal dela. Vamos ajudar ela. Ela precisa, ela tem um sonho, ela está na luta. E a outra pessoa também é Ricaça, Ricaça de Portugal. Ela também é uma lutadora, uma sonhadora. Ela sonha em conseguir monetizar o canal dela. Todos aqui têm um sonho, gente. Então, seria muito bom se todas elas realizassem esse sonho. E a outra pessoa, gente, é a Ana, Ana Geogine. Ana Geogine TV, uma amigona, eu tenho também ela no WhatsApp. É uma pessoa incrível. E ela, assim, ela é uma pessoa batalhadora. Ela tem um canal monetizado. É a Ana Geogine TV. Ela tem um canal monetizado. Só que, é... Hackearam o canal dela, gente. Hackearam. É... Ela era um canal muito bom. Só que ela fez outro canal. Está na luta. E com fé em Deus, ela vai conseguir. Se Deus quiser, Nossa Senhora, todos aqui vão conseguir realizar seus sonhos. E então, meus amores, eu vou deixar a descrição. Vou deixar na descrição o nome de todo mundo. O link. E peço que vocês vão lá. Dê uma forcinha. Nem que seja pra assistir um vídeo ou dois. O que vocês puderem fazer já é uma ajuda em tanto. E é isso, pessoal. O vídeo, eu acho, já ficou longo demais. Vou finalizar por aqui. E até a próxima, se Deus quiser. E até a próxima.